Abre-te-Sésamo. Nunca entendi por que do Abre-te-Sésamo. Não dá pra ser outro nome, tipo Osvaldo? Abre-te Osvaldo. Não, Osvaldo não dá pra ser. Esse é mais um Pantão do YamaTV. Como alguns de vocês devem saber já, hoje se retira, sem dúvida, um dos melhores jogadores de futebol de sempre. Sim, eu tô falando Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Eu estive pensando já ontem em fazer um vídeo sobre o Ronaldo. Porém, certos comentários que eu estive lendo hoje pela internet precipitaram assim a minha decisão de fazer um vídeo para vocês sobre o Ronaldo. Muita gente tá dizendo que não tá nem aí para a aposentadoria do Ronaldo. E essas mesmas pessoas ficam escrevendo no Twitter e outras coisas mais, discutindo o Big Brother Brasil. Ou sobre outra coisa qualquer sem menor importância. Tá, ok. Na minha opinião, o Ronaldo já acabou a carreira dele, tipo, há um ano atrás ou há dois anos atrás. Dá a impressão que ele tá dando isso agora, mas todo mundo sabe que há muito tempo que ele tá fora de costação, tá fora, tipo, de tudo. O Ronaldo jogou nas quatro melhores equipes do mundo. Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Milão. Foi bola de ouro umas duas vezes. Foi FIFA World Player por umas três vezes, pelo menos. Vice-campeão do mundo em 98. Campeão do mundo em 2002. Sendo também que sofreu uma série de lesões que duas delas, ou três, não sei muito bem ao certo, foram lesões gravíssimas que, afinal, o Ronaldo acabou se superando. Por isso, possivelmente, existem jogadores com 38 anos, como o Izagi, ou até o Rivaldo, que eu acho que tá no São Paulo jogando, ou no Mojimirim. Seguem jogando e o Ronaldo aos 34 já vai acabando. Eu acho que o Ronaldão merece, nem que seja um mínimo de respeito, quem não tem respeito por ele, sei lá, velho, que fica vendo o Big Brother o resto da sua vida. Mas a aposentadoria do Ronaldo me faz pensar em outra coisa também. Na realidade, me faz pensar que eu tô ficando velho. Eu cresci vendo o Ronaldão marcando gol, o Romário, o Bebeto, o Edmundo, o Juninho Pernambucano. E eu fico me perguntando, o que será de nós, brasileiros, sem os nossos ídolos futebolísticos? Futebolísticos? Você tá certa a palavra, né? Por isso, tirando todo esse assunto do Ronaldo e tudo mais, eu tenho uma pergunta pra vocês. A mesma que eu estou me perguntando até agora. O que será da seleção brasileira em 2014, por exemplo? É muito importante que todos os países tenham pelo menos um ídolo. Por exemplo, pra mim eu sei perfeitamente que o Messi é o melhor jogo do mundo, o Xavi, o Iniesta, o Gerard pra mim é o melhor, o Cristiano Ronaldo também é bom, esse filho da puta. Porém, se você ver bem, não existe nenhum brasileiro. Vai dizer que o Robinho é o seu ídolo, o Alexandre de Pato é o seu ídolo. Pera, pera, vou descer um pouco na posição. O Elano, o Elano é o seu ídolo. O Elano não é o seu ídolo. O Gilberto Silva não é o seu ídolo. Responde pra mim. Vem, diz, 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 ó. Que? Tô gravando, né? O que foi? É? Vem. Vem. O que? Quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Quem é esse? Hein? Ei, Didi, Didi, tá sujo. Tá cheirando mal, Neném. Tá cheirando mal, Neném. Quem é o seu ídolo? Você não tem ídolo nenhum? Parabéns pra você, nessa data, querida. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Dá tchau, dá tchau. Assim, dá tchau, assim. Tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, dá tchau. Tchau, dá tchau, dá tchau.